Apartamentos de três dormitórios pronto pra morar no condomínio Bossa do Butantan tem sim, viu? E ficou muito interessante porque é uma rua sem saída e no final dessa rua eles fizeram esse condomínio enorme com espaço pras crianças brincarem, com toda a segurança que você precisa também. Vou te falar da localização aqui, é próximo ao Shopping Butantan, Shopping Raposo, também ao Parque Raposo, aí tem supermercados aqui perto pra você. O apartamento tem um decorado, tá muito bonito, vale a pena vir até aqui pra você conhecer. São três dormitórios com cozinha estilo americana, com sacada também, né? Vaga de garagem. É a parte de lazer que tá toda pronta também. Chegando aqui no condomínio você vai ver as crianças brincando, se divertindo e tudo com segurança, né? Churrasqueira, piscina infantil, playground, salão pra festas e vestiário pra diarista. Tudo isso você vai encontrar aqui de lazer e já pronto. Com segurança, 24 horas, como eu te disse. Agora, apartamentos aqui, vou te passar o valor. A vista ou então financiado. A partir desse, R$62.100, eles têm esse apartamento sim já pronto pra você, de três dormitórios, como eu disse. E aí como é que você vai pagar? Pode ser direto com a construtora em até 100 meses. Ou então, ainda tem algumas unidades pela Caixa Econômica Federal também, que você pode estar financiando com a Caixa Econômica Federal, mas algumas unidades. Você tem que acelerar o passo aí. Ou financiamento pelo Unibanco também. E tem o decorado que tá bonito, vale a pena conhecer porque tá pronto, né? Se você cansou de pagar aluguel, vem pra cá pagar o seu próprio apartamento agora. Aqui na rua Bartolomeu Bom, número 300. No Butantan, a entrada pode ser... Você vem pela Eliseu de Almeida, né? Na altura do número 4000, tá? A entrada. Ou então pode ser pela Raposo também, no quilômetro 15 da Raposo Tavares. Telefone pra qualquer dúvida é 37515103 ou 30670000. Tá prontíssimo. Três dormitórios pra você.